O filme que ninguém tá esperando saiu aí um trailer Ninguém tá esperando é um pouco exagero, né? Mas o filme que ninguém tá dando nada, né? Craven, o caçador, saiu o trailer aí Vamos assistir Porque eu não tô levando fé nesse filme, não, mano Não tô dando nada pra ele Pode ser que ele me surpreenda, mas vamos assistir esse trailer aqui? Então, vambora Trailer antes do trailer? Eu gosto disso Ih, tem rino! Tem rino! Meu filho Somos caçadores Os melhores que o mundo já conheceu A rotnick é do Skarsky Que é um suor pra esse, hein? Tá violento, hein? Que é terrível, hein? Tem que dublar essa parte, meu Deus Quem é o próximo? Nossa, que mulher bonita Marmel! Ó, ó o trajezinho dele Você é como seu pai? Um gangsta? Um assassino? E eu ouvi uma voz E, behold A gente ia falar português, não, né? Nossa senhora, tá violento, hein? Meu filho Tá forte, hein? Pronto pra seu Batman Existe um animal mais forte do que você imagina Caraca, o rino, velho Maneiro, hein? Me fala mais sobre esse caçador Se você tá na lista dele, só tem um jeito de sair Será que o rino vai ser do jeito que a gente sempre quis ver no Fundo de Aranha? E não deve? Se o rino for melhor, é ele que o Fundo de Aranha Ou foi? Sabe que o Fundo de Aranha é quase um jeito? Vem ele Você acha que tem honra? Aê Que segue um código? Você é só mais um mundo Caçando um troféu Igualzinho ao papai Maneira a roupinha dele Dá, eu gostei Mostra esse rino logo, pô Agora sim E vai se tornar uma lenda Quando o homem vem vem Loucura, hein, coelho Loucura Quando o homem vem vem Mano, eu vou falar pra vocês, de verdade Vamos voltar o trailer aqui Mas eu vou falar pra vocês Eu achei É difícil até dizer Mas eu achei Não me entendo errado Mas eu achei que esse trailer tentou passar uma vibe meio Logan Vocês sentiram isso também? Tentou passar uma vibe meio Um homem solitário que tá sofrendo E que vai fazer de tudo Tá ligado? Uma vibe meio Logan Que eu achei bem estranha Tô sendo sincero pra vocês Muito corre, 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 corre Só mostra ele correndo Trailer inteiro Falando em outra língua Com a dublagem meio esquisita Eu gostei do rino Vamos dar uma reassistida aqui Só pra gente ver o que a gente pega aqui Botar depois do trailer Que começa o trailer Vamos lá, ó Aqui, ó Parece ser uma cidadezinha Maneiro Só tem isso de formação Minha filha Somos caçadores Aqui é uma prisão, então Os melhores que o mundo já conheceu O Kraven tá lá Tá preso Agora, será que quem prendeu o Kraven Foi o Homem-Aranha? Ou será que isso aí é antes dele se tornar Kraven? Ah, então ele foi preso pra matar um cara Parece Parece que foi isso mesmo, lá Deve ter sido ele que foi preso Pra matar aquele cara ali Portanto, que mostra ele sendo preso E já fugindo da prisão Tem jeito Quem é o próximo? Bonito Tá lá, viu? É isso mesmo Ele foi preso pra prender Pra matar aquele cidadão lá Quem é o próximo? O que ele já tá de medo? Você é como o seu pai? Um gangster? Não, ele é um leão Um assassino? Aqui, ó Armadilhas Coisa de caçador mesmo E ele usando as armadilhas Do jeito que não é pra ser usado, né? Isso é loucura Violento demais Aí começa essa musiquinha Quando começa essa musiquinha Começa o clima de Logan no trailer Presta atenção Meu Deus Meu filho Aqui a cena que todo filme de herói Tem que ter um herói sem camisa Pra mostrar seu riso Existe um animal mais forte do que você Aqui eu achei maneiro Pera aí, vamos voltar aqui um pouquinho Aqui eu achei maneiro Porque, ó Aqui é o rino Obviamente Tá mostrando aqui A pele dele se transformando Num 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 Uma coraça de De rinoceronte Então vai ser um rino Orgânico, né? Não aquele rino ridículo Do espetacular Homem-Aranha Que era o rino Homem-de-Ferro Porta do que você imagina Me fala mais Sobre esse caçador Então vai ser o rino caçando o craven Se você tá na lista dele Só tem um jeito de sair O rino vai caçar o rino Maneiro, tá? Meio John Wick também, né? Tá querendo mais turma de John Wick, né? Ele matou O rino vai caçar o rap Ele matou Ele matou Você acha que tem honra? Você acha que tem honra? Você é só mais um mundo Taçando Um troféu Igualzinho ao papai Quando o homem vem ao redor Quando o homem vem ao redor Aceite o que você é de verdade, filho Nossa, isso é muito rápido, velho Pera aí, deixa eu tentar voltar aqui pra gente ver o rindo, cara Vou até botar aqui na velocidade Não dá, meu Deus, eu quero ver Não dá, gente Vou ter que botar um pouquinho pra antes E aí eu vou ter que diminuir a velocidade Pra gente conseguir ver essa porra desse rindo Vamos lá Agora a gente consegue ver o rindo, hein Vamos lá Mano, não tá ruim, não Mas caralho Tá ligado? Cê é louco Tá igual o rindo Mas tipo assim, eu sinto falta Daquela carinha do rindo aqui, tá ligado? Contornado de eu, sinto falta Não tem jeito Mas, cara Tipo, tá melhor que o do espetacular Homem-Aranha, né? Tá melhor que o de lá Mano, eu achei esse trailer muito louco Tipo, é um filme que eu não tô esperando nada Tô esperando nada Real mesmo E tipo assim, pode surpreender com o filme sendo mais 18 Sendo violento pra cacete Esse climinha de Logan que eles tentaram passar aí Eu não entendi nada Mas pode ser que chegue na hora e surpreenda, mano Sinceramente, eu não tô esperando nada desse filme Eu espero que ele seja Não tão ruim quanto o Madame Teia e Mobius, por exemplo Talvez fique ali perto do Venom 1 Que é ruim, mas tipo assim Não é ofensivo, tá ligado? Se for bom, velho Caralho, eu vou voltar aqui e falar pra vocês Mano, ó, me surpreendeu pra cacete Mas eu duvido muito que isso seja bom, mano Duvido muito Eu quero saber de você O que você achou desse trailer? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal E até a próxima